O grande número de casos de dengue e de outras doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti em 2024, além de afetar a saúde de milhões de brasileiros, pode ter impacto expressivo na economia nacional. É o que mostra um estudo realizado pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. O estudo estima que o impacto econômico das arboviroses no país pode chegar a 20,3 bilhões de reais, o que equivale a 0,2% do PIB nacional e em até 6 bilhões de reais em Minas, cerca de 0,66% do PIB mineiro, já que o Estado responde por quase 37% dos casos de dengue no Brasil. Nós analisamos esse impacto econômico através de dois mecanismos. O primeiro deles foram os custos com o tratamento da doença por indivíduo, seja por internação, custos com medicamento, com exames e tudo mais, como também um outro efeito que nem sempre é muito palpável, que é a perda de produtividade do trabalhador. Uma vez que ele precisa se afastar por conta dessa doença, que no nosso estudo foi considerado um afastamento em média de sete dias, ele deixa de produzir na economia. Ou seja, uma vez que ele, na sua empresa, na indústria, no seu trabalho, ele se afasta, ele reduz a produção daquele local, o que vai gerar impactos sobre a economia, não apenas na empresa que ele trabalha, mas em outros setores, seja para comprar serviços, seja para vender e tudo mais. Então, gera um efeito encadeamento na economia e um impacto. Ainda de acordo com o estudo, a epidemia de arboviroses também possui potencial de perda de quase 215 mil postos de trabalho no país, comprometendo a geração de cerca de 3,8 bilhões em massa salarial. Isso se explica pelo público mais afetado pela doença. Quando a gente olha para o perfil dessas pessoas com o vírus, em torno de 60% são pessoas em idade economicamente ativa e cerca desses 60%, 70% deles estão ocupados, ou seja, são trabalhadores. Ou seja, a maioria dos indivíduos contaminados são pessoas ocupadas, o que vai afetar diretamente o mercado de trabalho. Para chegar a esses números, a pesquisa levou em conta três arboviroses, dengue, zika e chikungunha, em um cenário esperado com 4,2 milhões de infectados no país. A estimativa de contaminados foi baseada na divulgação do Ministério da Saúde para o ano de 2024. Os dados alarmantes decorrem dos impactos causados por alterações climáticas, como o El Ninho, que provoca ondas de calor e chuva. O documento evidencia ainda a importância das medidas preventivas e de controle. Quando a gente olha, em termos econômicos, como que podemos frear esse efeito, acho que acredito que a primeira resposta é conter o número de casos, ou seja, fazer políticas de prevenção, fazer um planejamento assertivo para que a gente consiga reduzir esse número de casos, reduzir a propagação do mosquito. Acho que esse é o principal ponto para frear os possíveis impactos econômicos negativos.